Música Fala molekada doida, molekada maluca, molekada xarope, beleza? Beleza nada FB, eu quero carro E aí molekada, ó, vou trazer aqui, ó, método novo, exclusivo que nós roubamos de outro canal Exclusivo que nós roubamos de outro canal Belekada, esse método aqui, ó, foi o J.R. Costa, eu não sei, essa porra de J.R. Costa, não sei o que Põe só um nome pequeno, J.R. Lazaren Desgrama Ó, ele que passou pra mim, e aí J.R., dá um salve aí Salve Pô, que salve mais salvado, descarado Ó, aqui é o Zidane, ó E aqui é o, quem é essa desgrama aqui? É o Olha o Daí Olha o Daí, ó, é de Portugal, hein, pessoal? É de Portugal, Portugal representando aí, ó Foda-se que nem diz o meu amigo Nuno em português Então vamos lá FB, ensina logo que você enche muita linguiça Vamos lá, ó, eu vou mostrar pra vocês o que vocês vão fazer Vai fazer, vai fazer o que? Moto ou RH8 grátis, já dentro do com Tá bom? Massivo, hein, pessoal? E ó, aproveita que essa porra aqui toda hora a Rockstar tá dando hotfix, que fala? Toda hora tá dando hotfix Vocês não fazem essa porra? Depois de uma semana que vocês querem fazer, já era Já não funciona mais, cara Então faz essa porra hoje, faz amanhã, faz depois da manhã Faz logo, até parar Parou? Parou Espero o próximo vídeo Então vamos lá É, tá, 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 tá Vamos lá, então é o seguinte Moto ou RH8 dentro do com Quem vai pegar o carro do amigo? Veículos, passageiro Vocês vão ver que não mudou nada, tudo perfeitinho Ô, já tá, esse método Vocês descobriram? Foram vocês? Sim, descobrimos hoje cedo Tá, método exclusivo do JR Quem mais, JR? Eu e foi o Falcão, cedo que descobrimos Tá, crédito aí pro JR e pro Falcão, tá bom? O link do canal do JR tá na descrição, tá bom, pessoal? Não ensina porra nenhuma, cara, mas vai lá Confira o canal dele lá É topzera, é nada, zoeira, pessoal Tanto é bom que eu vou lá e copio dele, cara Então vamos lá Esquema aqui Encostar no com Ai, peraí O amigo está nessa tela aqui Essa tela, ó O amigo tá aqui em opções, tá bom? O amigo tá nessa tela aqui Então vamos lá Encostar no com Seta pra direito O amigo vai ser expulso Eu vou dar ré Nesse momento, pessoal O meu amigo vai encostar no com ali Ele vai ficar Ó, tá vendo? Ele tá encostado no com Ele vai ficar nessa tela aqui do flunk Nessa tela sair Tá vendo? Ele tá nessa tela aqui, ó Tá bom? O amigo Então beleza A gente vai fazer a telinha aqui Volta Vamos encostar aqui no com Agora repara, pessoal Ah, acho que eu não afastei muito a moto Peraí Vou deixar aqui mais um pouquinho Pronto Aí, vamos lá Tá vendo a bolinha azul? Então vou fazer o frank aqui De novo Porque eu tenho medo de errar Vou encostar aqui Vou colocar somente seta pra baixo Não vou apertar X Tá bom? E vou apertar opções Ó, apertei opções Agora eu vou sair de opções E repara lá A tarjinha preta Voltou Ah, vaca braba Voltou, tá vendo? Tá lá, ó Agora o que que eu faço? Aperta o X Vai tomar essa tela preta Seta pra baixo Analógico pra cima Frank E nega Corre pro carro Detalhe Meu amigo Está ainda naquela tela lá do frank Quando eu pegar o carro dele e sair Ele pode sair Pode sair, JR Da tela Ó, ele saiu da tela do frank Eu vou me afastar com o carro Carro feio da porra Ai, carro bonito Quem é? E, pá Fui puxado Entendeu, pessoal? Só mudou aquele negócio do start ali Tá bom? Crédito mais do que merecido Aí pro JR E quem é o outro amigo? Esqueci de novo O velho Fica a velha foda, cara Falcão Obrigado, viu? Falcão Ó, sai do com Três dias Tela preta Pronto, pessoal Sai do com Devolve sempre, pessoal A moto que você trouxe Não esquece Devolve Pronto Chama outra faixa O outro RH8 E repete É massivo Pega quantos carros Vocês quiserem dos amigos Tá bom? JR Brigadão Valeu Falcão Valeu O que mais nós estamos aqui na sessão? O Stromberg Deixa eu ver O Zidane? Eu não sei o nome dessa porra não É Zidane? O Zidane? O Zidane e o Coronel Matado O Coronel Matado Ele entrou de penetra, pessoal Não fala nada Ninguém chamou ele Mas ele vê Essa lazarenta aqui Tá bom? Valeu 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 Valeu, pessoal Brigadaço Tá bom? Vamos embora Valeu, FB Tamo junto, cara Sempre tinha uma coisa nova Eu te passo Tamo junto FB Fechou, cara Vou até passar o canal Você mesmo possa FB 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 Storm The Breaker Entendi porra nenhuma Fala com a boca O que ele falou? Vá, repete comigo Storm The Breaker Storm The Breaker Ah, porra, descarrega Põe o nome mais fácil É, vai porra Aí você vai perguntar o nome dele Olha aí Põe Toma no carinho Põe o nome daquele jogador Lá de Portugal Puta, aquele cara é demais Eu pus até no status No meu celular Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Põe aí Cristiano Ronaldo Fica mais fácil Lázaro Gente, fica com Deus aí Obrigado Falou Obrigado Tchau 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 Tchau